Aí ele falou assim, mas Kaiser, não sei o quê, e nessa época eu já tinha juntado 300 mil, então eu já estava de boa, já conseguia ir montar a empresa, e aí que entrou a minha esposa atual, aí eu fui para Valadares por causa dela, comecei a namorar com ela remoto, quando eu estava viajando nessas viagens aí. Isso tudo então era que cidade? Eu estou achando que era Valadares. Não, ainda estou, nesse momento eu estava rodando pelo mundo, não tinha residência fixa. Poderia dizer que no final eu tinha Jundiaí? Valadares, você foi para o Passo Fundo, ganhou o primeiro milhão lá, aí perdeu tudo, foi para Campinas, montou a empresa dos caras, bateu 4 milhões, foi tirado da empresa para não morrer. Resumindo também, aí essa é a empresa desse italiano, você foi trabalhar em que cidade? Em Campinas? Alphaville. Aí você morou em Alphaville e ficou rodando o mundo. Só não te contei como que eu fui parar, como que eu fui arrumar a minha segunda mulher, porque foi assim, que foi assim, que eu falei que eu tinha uma mulher e tal, uma esposa, eu fui procurar um advogado para eu pedir a guarda do meu filho, eu falei, mano, eu quero a guarda do meu filho. O advogado falou assim, mano, você não vai conseguir a guarda nunca, porque tem que estar casado, ter família, não sei o que, não sei o que. Eu falei, beleza, eu resolvo rapidão. Eu saí do advogado, entrei na sala de bate-papo na UOL, coloquei assim, mano, eu pago 20 mil reais para a mulher casar comigo só para eu poder pegar a guarda do meu filho. Aí todas as mulheres que estavam... Não acredito. Todas as mulheres que estavam na sala... As histórias mais bizarras que eu já ouvi na minha vida, as mais loucuras. Ah, você está inventando. Mano, eu fiz a mesma coisa. Mano, eu nem roteirista pensaria em um negócio desse. Eu fiz a mesma coisa, mas eu perdi 20 mil no meu casamento. Todas as mulheres que estavam na sala, mano, veio e falou, mano, eu caso. Nossa, que nobre, não sei o que. Aí veio uma mulher do Rio Grande do Norte. E aí, 15 dias depois, eu estava casado com ela. E aí foi mó louco, que depois que eu casei com ela, tal, aí veio morar junto, não sei o que. Primeira noite, dormindo junto, eu balanço o pé para dormir, né, mano? Ela falou assim, para de balançar o pé, senão eu não dou, meu mano. O que eu fiz na minha vida? Você só pegou o ônus da parada, né? Mano, que aleatório. Mano, eu nunca tinha visto isso na minha vida, mano. Eu estou falando que aqui não é normal. Porque na minha cabeça aqui, você ia casar só no papel. Mas você trouxe ela embora. Mas você precisa comprovar que... Não, mano, ela falou assim, nossa, que nobre, não sei o que, tal, 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 isso, tal. E daqui a pouco, a gente começou a se aproximar e tal. Aí foi, mano, já ia casar mesmo e tal. Aí foi, mano, casamos e começamos a morar junto mesmo e tal. Mas daqui a pouco eu queria o divórcio. A cara não queria dar o divórcio. Tipo, e aí, mano, foi uma loucura. Aí depois... Sabe como que rolou o meu divórcio? Isso eu nunca contei para ninguém, mano. Nem livro. Exclusivo. Meu divórcio foi assim. Sabe assim, um ano que fui trabalhar na multinacional? Então, quando eu quebrei desse segundo negócio aí, a gente foi lá para o Rio Grande do Norte, para onde ela morava, lá para Fortaleza. Fortaleza, Calcaia, Nova Metrópole. E aí, estava ali. Quando a minha ex-mulher deu os lados, falei, vai trabalhar para os outros, tal, tal. Aí eu falei com a minha mulher, falei, mano, eu vou ali em São Paulo, daqui a duas semanas eu estou de volta. Entendeu? Aí, uns oito meses depois, que eu estava no México, uns seis, oito meses depois, eu estava no México, ela mandou mensagem, ah, quer saber, pode ficar com o divórcio mesmo e tudo mais. A gente separou, sim. Espera aí, você saiu para São Paulo e oito meses não tinha voltado? É, saí para passar duas semanas fora com a malinha de mãozinha, assim, tal. O cara do Bruno não está muito comédia. Mano, eu estou muito em choque. É, mano. Mano do céu, velho. Mano, você tem as histórias mais aleatórias que eu já ouvi na vida, velho. De verdade. Aí eu vou te contar, então, como é que eu fui parar com a minha mulher atual, então. Ah, tem uma terceira. Tem mais histórias, vai. É, a primeira que largou dele, ele tá ligando. A segunda, ele casou fake para poder casar com uma... E fiquei quatro anos casado com ela. Ah, foi quatro anos? Foi quatro. Quantos anos você tem? Trinta e dois. Pela conta, né? Pela conta, 85. Os brothers, quando eu vou contar as histórias, tem histórias que eu vou contar, os caras falam, não, mano, para. Para, aí você já tá mentindo que não tem como ser, não. Onde? Como que foi? Em qual momento da sua vida? Eu tenho que ir lá, abrir o Facebook, o Facebook tem as postagens antigas, né? Eu vou lá, olha aqui, mano, tá aqui, lá na Rússia, no lugar tal, 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 tal. Tipo, as tretas mó doidas, assim. Porque senão o cara, ninguém acredita, velho. Além de não acreditar, a matemática, né? A matemática também. Mas eu sou igual o caminhão... Igual o pastor lá, lembra do pastor? Que idade você acha que eu tenho? Lembra, mano? Mas eu sou igual o caminhão de lente, rapaz. Bom de ano e ruim de lataria, entendeu? A gente foi numa igreja um tempo atrás. Brunão, cuidado. É, eu não vou falar lá na cidade. E, cara, muito bom, porque aí os meninos da banda foram num carro, eu fui no carro com o pastor, né? Aí ele tá, cara, contando um monte de história. Cara, você mora onde? Cara, eu morei 15 anos lá, lá em São José dos Campos. Falei, ah... Não, mas eu morei mais 18 anos, não sei aonde. Cara, eu morei tanto, tem 10 anos... Aí ele contando as histórias... Cara, eu lembro quando eu passei um tempo nessa cidade também, viajava muito. Ficou quanto tempo lá? Ah, uns 6 anos. O cara comecei a somar. Eu falei, ô, pastor... Tipo, aí dá... Quanto você tem, cara? Não dá pra... Não dá pra chegar na... A matemática não bate. O senhor tá aí todo novão aí. É, o senhor tem uns... Aí ele tava de óculos assim, ele virou pra mim, cara. Ele tava... Ele virou pra mim e pensava. Tira o óculos assim. Quantos anos você acha que eu tenho? Duro. Tá meio imóvel, velho. Quantos anos você acha que eu tenho? Parecia o baratão do Mip. Quase metia o Botox, né, mano? Não, eu falei assim... Ah, uns 50 e pouco dele. 77. Tipo assim... E tudo estica. Aí eu falei assim... Olha aqui a cirurgia. Mostrou atrás da orelha, assim, ó. Um corte. Parecia a máscara do Homem de Ferro. Tinha uns elásticos. Puxou ele tudo, assim, sabe? Tipo assim, sorrindo, a gente contando as histórias, ele... É, era duro. Mas conta como é que você conheceu a sua esposa. A minha esposa foi assim, na época em que eu tinha essa empresa de São Paulo lá, que tinha um sócio, etc., tinha um amigo meu de Minas, ele veio trabalhar comigo em São Paulo e ele trouxe a namorada dele, que é a minha atual esposa. E aí eles trabalharam comigo um tempo em São Paulo, depois que deu errado os negócios em São Paulo, eles voltaram para Minas e eu rodando o planeta inteiro, já estava agora no México, e eles viviam separando e voltando, e a gente era muito amigo, eu e a minha esposa, a minha esposa anterior, e eu e esse brother e a esposa dele, que é a minha esposa hoje. Meu Deus! Calma aí que vocês vão entender tudo. Parece piranhagem, mas não é não. Calma aí. Parece pura oi, mas não é não. Eu não ia falar nada. Não julga ainda. Então conta rápido. Espera só um pouquinho o julgamento aí. Aí um dia eles viviam terminando, e aí eu ia lá e fazia as pazes e tal, trocando ideia, via telefone mesmo e tudo mais. Aí um dia a ex desse cara voltou de Portugal, e ele pegou e largou ela na rodoviária, e falou, mano, não quero mais saber de você, minha ex voltou, eu quero ficar, eu amo ela, vou ficar com ela, tal, 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 tal. Aí eu falei, não, relaxa e tal. Mandei dinheiro para ela poder pegar o ônibus para ir para a casa dela, mas como amiga e tal. Nunca teve nenhum desrespeito, nem meu por ela, nem dela por mim e tal. E aí tipo assim, eu falei, mano, relaxa, eu vou convencer ele. E eu conversando com o cara, mano, você é doido e tal, 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 eu acabei de fazer um tour pelo negócio de tequila que tem lá em Chihuacan, lá na Cidade do México. E aí ela vem e fala assim, mano, eu fiz um teste de gravidez por desencarne de consciência porque a minha situação está atrasada. Aí só estresse. Eu falei assim, tá, de boa. Aí ela abriu o teste de gravidez com eu no Skype com ela. Eu falei, não, abre aí, tal, tal, vai ver que não dá nada, tal, tal, tal. E aí estava lá que ela estava grávida. Duas semanas depois do cara ter largado ela. Aí ela, naquele desespero, né, mano, ela, não, eu não posso. Ela arrumou um desespero, chorando, não sei o que, eu não posso ter esse filho, não sei o que, tal, eu não posso, tal, 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 tal. Tipo assim, aquele desespero, assim, pensando em fazer merda, né. Aí eu, mano, você não vai fazer isso, se você fizer isso, mano, para mim você morreu. Se você não tiver morrido, eu desejo que você morra, mas você nunca mais conversa comigo e tal. Aí eu falei, eu te ajudo, eu banco, se você quiser eu assumo uma criança, mas não vai tirar a vida da criança, você não pode fazer isso. E eu fui explicando, tal, tal, tal. E aí, tipo, ela pegou e concordou, tipo assim, em ter o bebê. E aí, depois, como eu te disse, eu tinha que acabar de fazer um tour pela casa de tequila lá, né, e tal, tomar Daltas Tequila, aí eu peguei, eu peguei e me declarei para ela, falei, mano, não, eu te amo. Ela também te amo, porque a gente sempre falava assim, mas de amigo, sabe, tipo, e tal. Aí eu, não, eu te amo mesmo e tal, não sei o que, tal, tal. Peguei e fui conversar com o brother, bro, tem certeza que você não vai assumir? A mulher está grávida, velho, você tem que assumir e tal. Ele, não. E eu não assumo esse B.O. Não, ele falou assim, ele falou assim que o filho ia ser dele, mas ele não queria nada com ela e tal. E eu falei com ela que eu queria que eu mesmo registrasse, e ela falou que não, que ela não queria, porque ela não conhece o pai dela biológico. Então, o padrão estava se repetindo na vida dela, de algo que ela julgava muito, a mãe dela também. Então, tipo, e ela pegou e ela, nesse negócio, e aí, tipo, da amizade, nossa, ali, e deu... Meu objetivo era proteger a criança, mano. Tanto é que a gente começou a namorar, eu peguei e pedi ela em namoro, pedi o cara primeiro. Mano, tem certeza? Então, eu falei assim, vou pedir ela em namoro. Pode ir? Não, pode ir, tal, 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 tal. Beleza. Pedi ela em namoro virtual, remoto e tal. Mas a minha intenção, tipo, nem... Ela sabe disso, ela já brigou comigo várias vezes, até por isso, porque, tipo assim, eu nem gostava dela no sentido, assim, de ficar... Eu só tinha tanto medo que ela fizesse merda, que ela abortasse, que, tipo assim, eu estava disposto a fazer qualquer coisa para evitar um aborto. E depois que... Inclusive, ela pegou uma vez eu conversando com uma pessoa e eu falando assim, não, mano, eu só estou com ela porque ela está grávida. Na hora que a criança nascer, eu meto o pé. Você está entendendo? Olha só. E ela pegou essa conversa durante a gravidez, gerando mais trauma nela também. Só que aí, durante a gravidez dela, tipo assim, da nossa amizade, foi nascendo o amor real mesmo. E, tipo assim, e aí a minha filha do meio, a Sofia, que é a que mais parece comigo, ela não é minha filha biológica. E o meu relacionamento com a minha mulher começou assim, começou porque eu só estava tentando evitar ela de cometer um aborto. Era isso o negócio. Não tinha nenhum outro motivo. Estava tentando evitar ela de cometer um aborto. Tentei fazer o cara voltar com ela, tentei fazer tudo. Mano, aí, tipo, no desespero, eu falei, mano, vamos embora, então vamos juntos e tal. E aí, quando a Sofia nasceu, eu estava na minha última viagem. Eu estava no lago de Genebra, na Suíça, atendendo um cliente. Eu lembro até hoje, naquele lago que tem uma fonte de zona assim. Estava atendendo o cliente. E aí ela entrando para a sala de parto e eu banquei todo o pré-natal, todo o top de linhas, os negócios, tudo. E eu viajando o mundo inteiro, viajando o mundo inteiro. E aí eu falei, não, está bom, agora eu vou parar, vou pousar, vou para Valadares e vou montar um negócio aí. Agora eu sei como uma grande empresa funciona, então vou chegar e vou montar minha grande empresa aí, vai dar tudo certo e a gente vai ser muito feliz, etc, etc, etc.